Cacá, Idez Brasil! Idez, maravilhosa! Você também é maravilhosa, meu amor. Como é que você tá? Tô excelente. Sobrei pra cá mais na frente. Com essa plateia linda, bela e maravilhosa. Alô, alô. Graças a Deus. Parabéns aí pros câmeras. Porque tá ela com um super decote me abençoando. Então, Narcisa com um monte de coisa no negócio. Ai, tudo bem, Narcisa. Narcisa, uma maravilhosa, amor. Obrigada. Linda. Sabe quem você lembra, Narcisa? Posso falar? Sabe quem ela parece? A nossa inesquecível Elis Regina. O rosto dela lembra muito. Ai, obrigada. Já falava isso pra você. Que Deus tenha ela em bom lugar. Lembra assim a Elis Regina. É muito linda, maravilhosa a nossa Elis Regina também. Gente, quando vocês quiserem... Uma das maiores cantoras do Brasil, né? É verdade, muito boa, sem dúvida. Ficou, ficou. Pessoal, eu tenho um programa pra continuar. Vamos continuar? É o amor da gente ver uma outra na televisão. É o amor. Quando vê só um mês a gente quer conversar. Mas vamos que vamos. Não, não tá mais ensinando. Você que manda. Não, você que manda. Você é a dona do programa. Alô, Alô. Aqui, ó. Parabéns pra Rede Globo. Narcisa. Gente, eu vou dar aula de... Eu vou ficar lá? Senta aqui, ó. Vamos fazer agora um debate entre vocês. Cada uma tem que ter uma opinião contrária à outra. Vizinhos que gemem alto. Eu adoro quando gemem alto. Isso é sinal de amor. Viva o amor. Vive l'amour. Vive la vie. Eu não vou falar, né? Porque eu só gemo muito alto quando eu tô fazendo um babado. O que que quer dizer o babado? É dando atrás e gemer com o cara no gemelo. Eu me arrependi um pouco da pergunta. Desculpa. O nosso quadro... Imagina, imagina. Quem não vai dar aquele grito da Pantera? O... Vocês gostam, né? Maravilhoso. Agora, opinião de vocês. O seu marido curte as fotos da sua amiga de biquíni. 30 segundos, Narcisa. Contra ou a favor? Contra. Gostei. Sucinta. Inês. Parabéns. Sangue de Jesus tem poder. Curti fotos de mulheres. Jamais. Só eu. Resposta coerente. Resposta boa. Sua tréplica, Narcisa. Eu sou ciumenta. Não adianta. Eu também sou escorpião. Eu sou escorpião. Eu também. 25 de outubro. 25 de outubro. Não. Sou de 69. Nasci na data mais linda do mundo. Você é 25 de outubro? Eu sou. Ele é o mesmo dia que eu. Eu não acredito. Deus abençoe a gente sempre. Sabe quem... Sabe? É o mesmo dia que eu. Caraca, graças a Deus. Sabe quem mais é desse dia? Eu soube sim. Pablo Picasso. Você sabia? É mesmo? Pablo Picasso. Maior artista mundial. Ok, tatá. Galera. Galera. Por mim, tem o tempo de vocês. Seus parentes aparecem de surpresa para passarem o final de semana. 30 segundos para defender. Eu amo. Antigamente, né? As pessoas vinham e não falavam pra minha mãe que tava chegando na casa da minha mãe e meu pai. Mas hoje em dia, como tem internet, o certo é falar, estou chegando aí. Não pega a gente de surpresa, pelo amor de Deus. Olha, uma frase sem uma rola. Gostei. Boa. Boa frase. Surpresa. Surpresa do nosso programa. Eu não tenho pai nem mãe, então eu não vou ser beca de surpresa. E se ela chegar na sua casa de surpresa? Ah, ela pode entrar aqui. Ela é 25 de outubro igual eu e o Pacácio. Aê! Maravilha. Picaço. Picaço. Pica de aço. Pica de aço. Obrigada, adorei. Relacionamento aberto. Você é contra ou a favor? Abreta é como? Quando falo em aberto, penso em tanta coisa igual pior do que parar aqui. Mas aberto é assim, eu posso, eu tô com meu marido. Só que você pode pegar, ele pode pegar a gente e você não. Nunca, não dá. Até quando eu era mulher de noite na Alemanha, que eu fiquei a número maior prostituta da Alemanha, de Munique e Minty. Você também adora Munique, aquela salsicha grande. Adoro. Grande é pouco, eu gosto de todas. Sabe o que que acontece? Você morava em Munique, você fazia o que lá? Não, eu fui pra morar com meu ex-marido com 24 aninha. Aí separei dele aos 35. Fiquei dos 35 até os 42 e bati a número 1, maior prostituta da Alemanha de transar tanto. Qual o máximo que você já ficou por hora transando? Sete horas. Sem parar? Foi. O que que você tomou pra aguentar sete horas? Nada. Nada. Quem tomou foi o pornoista que tava comigo, Rolando. Ai, Deus. Ele tomou. Sete horas? Foi. Eu nunca consegui isso, eu sou muito fraca. 50. Eu tinha um propósito de estar famosa, eu aguentei tudo pra hoje em dia estar aqui famosa. Eu tinha que aguentar. Agradeço a Deus e minha família, principalmente o LGBT, me tiraram da prostituição. LGBT quem ia mais? Glória a Jesus. Então obrigado, meu padre. Eu também quero. Viva o LGBT quem ia mais? Viva! 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 Eles me amam, eles me amam. Ele nos ama, são irmãos e Cris. É isso. Pode falar, Tatá. Fala, minha linda. Maravilhão. Não, amores. Eu amo. Eu amo vocês, mas eu vou marcar uma consulta com a... Cristina, você me atende às nove? Revival com ex. A famosa piroca de reuso. Contra ou a favor, Narcisa. Que isso? Contra a revival de ex. É horrível. Nunca dá certo. Acabou, acabou. Revival nunca vai ser igual ao que foi antes. Nunca será como foi antes. Linda música. Linda canção inventada. Inês Brasil. Piroca de reuso. Contra ou a favor. A Tatá também gosta. Ela é terrível, essa garota. Olha lá. Ah, eu tenho que mandar um beijo pra uma pessoa que tá na Nova Zelândia. O Didi Tijucano, que cuida de mim e da Nina Stevens no carnaval. Beijo pros meus médicos. Beijo pros meus médicos. Beijo pro doutor Arnaldo Goldenberger. E agora, Big Brother Brasil. Contra ou a favor? Me chama que eu vou. Maravilhosa. Narcisa, contra ou a favor? Não, não tenho ideia. Então você é contra, Big Brother Brasil? Não, eu sou a favor. É por causa dele que eu... Então faz um testinho aqui rapidinho pra gente. É. E aí? Alô, alô, graças a Deus, Boninho. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Já fiz o meu vídeo, que todo mundo sabe. Alô, 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 graças a Deus. Eu fiquei famosa. Então agora tá esperando o quê, Boninho? Me chama que eu vou. Maravilhoso! Os piratas quinhales podeocar, porque os piratas que nem estão debatendo, sim. Esse é o quadro Falha Nossa. Aqui pra tia. Quem já viveu a coisa, dá um passo pra frente até a gente dar um grande abraço coletivo. Então por exemplo, eu falo eu nunca fiz tal coisa, se você já fez, vai pra frente. Eu nunca virei um meme na internet. Se você fez também, tu vai junto com... Com você. Eu nunca virei meme na internet. Eu já virei mil vezes. Eu sou a própria meme. Eu nunca briguei em rede social. Eu nunca. Os outros brigam por mim. Eu já briguei. Então dá um passinho. Me chamam de prostituta? Ah, eu processei eles. Por que você é uma guerreira vencedora? Como vão chamar você disso? Você vai chamar guerreira vencedora? É inveja. Venceu em Múnich. E ganhei eles. Tudo me pagou muito por isso. Perfeito. E me pediram desculpa. Bem feito. Agradeço a Deus o meu bom advogado, doutor Kawai. Maravilhoso, doutor Kawai. Eu te desejo sorte e muita saúde. Eu te desejo tudo de bom. Eu sei o que você passa. Eu tenho empatia pelo seu. Feliz. O nome da minha advogada nova que eu esquecia. Eu nunca criei um bordão. Ai que loucura. A loucura não tem cura. Fly High. Ai que verde. Ai que orgânico. Ai que vida louca. Você fala alemão, amor. Fly High é livre. Mas Fly High tem alemão. É livre. Fly High. Guten Morgen. Bom dia. Menina, eu nunca fui chamada de maluca. Individamente. Esquece. Esquece. Vem pra cá. Pode sentar. É o seguinte. Aproveitando esse encontro maravilhoso. Vou fazer agora um check list com vocês. Sobre boas maneiras. Esse é o quadro. Gente come a gente. Lambem a colher toda. Ou só uma bicadinha na ponta, tá bom. Depende do que tiver nela. Se tiver brigadeiro ou leite moça. Vou engolir ela. Narcisa. Eu como toda a colher. Que isso, Narcisa gostosa. Só porque eu falei que eu engulo. Tu é imitadora, tá vendo? Ah, eu tô te imitando. Porque a gente é do mesmo dia, não começa não. A gente é do mesmo dia do aniversário. A gente é do mesmo dia do aniversário. Na hora de comer, sinta com a perna aberta ou é mais educado você tá com a perna fechada. Eu não gosto de perna fechada. É muito difícil pra mim. Ai. Mas a minha filha pediu pra me ficar comportada porque senão vocês sabem o que vai acontecer aqui, né? E elas gostaram. Vão gostar com certeza quando assistiram. Vão gostar. É. Deixa estourar champanhe pra todo lado. Amo. Ou não. Serve champanhe bem delicado. Depende. Se eu tiver muito louca pode acreditar. Começa bebê. Ela começa a cair no meio dos meus peitos. Já... Porque vai começar a ficar tudo escorregando. Meu Deus. Já fico louca mesmo. Como? Ah. A champanhe pega. Classificação agora é 1500 anos pra você de casa assistindo a gente. E Monique Nintchen. Eu acho... Não sei se vai poder falar isso, mas eu vou falar uma coisa... Acho que não vai poder. Não. Vou ter que falar pra vocês não fazerem. É o que mais os louros do olho azul pediram. No sadomasoquismo... Mas vamos pro break. A gente volta já já.